E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje vai ser aqui mais um vídeo de GTA 5 online E dessa vez galera, é a Snipers vs Flipping Cars Pela miniatura parece que tipo, a gente tem que passar numa rampa né, flipar o carro pra dar aquela piluleta e atropelar os snipers E pra jogar comigo aqui está, estão na verdade né, o Panda e o Felipe, fala aí galera É isso aí pessoal, e bom, tem mais gente jogando aqui, o Bruno Louco, o Lipe, o Lancer, o Planetossauro, o GTR, BR10 GTR Games, BR10, um salve todo mundo aí, se entrar mais alguém depois eu mando salve E quando tiver começando aqui, eu volto É isso aí galera, olha o time, eita que time é esse moleque Eu, Lipe, Panda, Lancer, GTR e Felipe já era, vou até postar aqui Ué, não queria não dar pra postar, ah, já postaram quase tudo no time já, eu acho Mas é isso, vamos lá galera, ó Aquele lembrete bem bacana, se vocês gostarem do canal e gostarem aí, quiserem mais vídeos como esse, deixa aquele like pra ajudar, demorou? Então vamos lá, vamos lá começar, estou empolgado E começamos de sniper Começamos de sniper galera, eu tô aqui junto com quem? Rapaz Ah não Ah não, mas eu tô ouvindo barulho de sniper, tem uma sniper pra cada um aí, eu acho Ah tá, tá Ah não, tem sniper já Não tá comigo aqui Caralho, nossa Eu e Lancer Cada um de um lado, hein Lancer Rapaz galera, isso aqui Ô Panda, tem que tomar muito cuidado, hein É, velho Vamos lá Lancer Ah, ele tá vindo ali, Lancer Meu Deus Ai, tá vindo aqui, velho Ai meu Deus Não Já era aqui Ai meu Deus do céu, cadê, 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 cadê Que isso, o cara não me acertou Não chegam nada, velho Ai caramba Não Caraca Porra Eita Beleza, olha pra trás Mata Panda Caraca, pessoal Isso aqui parece ser muito tenso Quer dizer, parece não É muito tenso Ali Nossa Eles estão virando de um jeito Nossa, caraca, velho Que tenso aqui, mano Opa O cinzinha chegou até Ai, nossa Não morri Caraca, tá vindo ninguém aqui, não Ele não caiu Mata ali Opa, anda, a hora que o carro estiver aqui Você dá enrolamento Tá vindo ali, ó Errou Meu Deus, velho Os caras aqui, velho É muito tenso isso aqui Ah, mentira Acertei na cara dele, velho Eu vi isso Não Caraca, velho Que isso, Lance Sniper matar os outros é muito difícil, cara Nossa É Opa, anda morreu Com a meia na cabeça Uma meia gigante Deus, cara, velho Ali, tá vindo ali atrás, ó Matei Boa Nossa Você morreu também, Felipe? Acabou muito agora Eu morri na primeira Ah, acertou Já era Eu não morri Eu morri Morreu Ah, vê Esse moleque é muito cagado Na moral Ai, meu Deus Sai Eu fiquei parado pra trocar de arma Já era Não, agora já era Já era Já era Já era Já era Não, pô Tô vindo falando Ah Pô, a sua vida não tá descendo não Tá sim, ela Olha aí, pô Eu vou morrer Eu vou morrer Já era Cara Cara insistente, mano Deixa eu viver Socorro Corre, corre Eu vou passar daqui, tá ligado, meu irmão Não morre Ele não morre Ah, já era Caraca, galera Infelizmente que não deu Vamos aqui agora pra uma partida de carro Tem alguém vivo no nosso time ainda Mas enfim Sniper Se... Ah, já é O GT recaiu Então vamos voltar aqui agora pra partida De carro, beleza? Vamos lá, galera Ah, agora eu tô Na moral, eu tô feião, velho Tô sem meu chapéuzinho ali Vamos lá Ó, já nasci de frente pra colocar roxo Pra dar sorte Caraca Vamos dar aquela ajeitada aqui Olha, tem um jato, velho Oh, tem um jato, filho Ah, não Jato é sacanagem Pega jato, não Ah, pô Mais de matada já Mas como assim, velho Pô, aí não, hein Boa, GTR Boa, GTR Levou dois, eu acho, mano Caraca, o GTR Levou dois mesmo, mano Vamos lá Galera, eu tô acompanhando a câmera do GTR Porque vocês viram ali, né Miraram em mim já Tipo, mesmo fazendo zigue-zague Não teve como não Caraca, quase que o GTR Levou mais um Caraca, a gente vai ganhar de novo, velho Não, quer dizer A gente perdeu a primeira, né A gente vai ganhar isso aqui É Beleza, falta só um Aí, eu peguei Boa, pano Peguei Tá bom, galera Boa, moleque Tá um a um São três rodados pra vencer Então vai dar pra mostrar pra vocês ainda Eu jogando de carro, né, velho Porque foi triste agora, velho Ai, ai, vamos lá, gente Vou dar três Rodadinha três Tô de novo com o Lancer aqui, ó Agora tô sem o chapéu de novo Que viagem Tem como eu colocar ele Vou botar a toquinha aqui pra não ficar tão feio assim O pessoal vai pro outro lado Que isso, velho Esses caras tão me aceitando muito rápido, mano Que isso, velho Não é possível, não, não Não aceito isso É, gente, foi mó rápido agora, velho É, gente, foi mó rápido agora, velho É, gente, foi mó rápido agora, velho Olha Todo mundo nosso time É mó rapidão agora, velho Só o Felipe vivo Olha o que foi essa partida agora, mano O que foi essa partida agora, mano? O que foi essa partida ou não? Já era Foi muito rápido essa, velho Na moral, se for tão rápido assim em todas Eu vou até botar mais uma rodada pra... Pra gente jogar de carro Porque foi bem rápido aquela lá, velho E aqui também foi muito rápido Que isso Não, essa agora é sério mesmo, velho Ou era morrer, eu morri ali Vamos lá De novo Eu vou de carro branco dessa vez, mano Porque o carro roxo, eu acho que ele... A cor dele, tá ligado? Você é da pasta? Não Eu pego a cor de banana, que é o canal Qual canal? É o canal de quem? De banana Eu vou aqui, eu vou aqui, ó Eu vou aqui, moleque Oi, oi, oi Levei, levei um, levei um, levei um Levei um Que isso, eu acertei o cara, velho Mas eu acertei o cara, velho O Felipe levou três de uma vez Calma assim, Felipe Mano, você tem uma... Ah, eu vou pegar por trás, hein Hum, aí sim Pegou? Ai, peraí Peguei, acho que eu peguei mais um Ó, vou aqui que tem dois aqui Tem dois aqui, ó Não Peguei! Ó, peguei de novo, na moral Eu sentia batendo na nuca do cara Aí, matei Aleluia Bruno, ah! Me vinguei Eu vinguei, fi Olha só quem que eu matei Bruno, louco Bruno, louco O canal não pegar... É não pegar muita distância, ó Peguei, peguei Peguei Onde tem gente? Meu carro não tá... Uhul Mulher aqui Aqui, ó, aqui, ó Que isso? Meu carro tá uma merda Mostra, mata Ele me matou Eu acertei ele e ele não caiu Beleza Não, não Certinho, GTA Vamos lá, né, pessoal Ó Eu com o Venn Extreme aqui do meu lado Minha frente, no caso Cara, esse visto aqui é muito da hora, mano Eu vou ficar aqui atrás já, observando Ó, vai vir gente aqui agora, ó Cadê? Vem aqui Cadê os caras aqui? Nossa Ah, já era O carro caiu aqui em cima O carro caiu aqui em cima Empurra o carro Carrolamento, véi Pode ser arrombado Cara, me deu... Na cara Ó, olha pra cá, hein Tu me uma carrada No carface Eu vou ficar aqui em cima, véi Eu sou doido Eu sou doido, eu vou ficar aqui em cima Boa, Felipe Ó, vai vir um aqui, Panda Ai, cai não, cai não Eu sou doido, eu sou burro Eu sou tudo, véi O cara levou nós dois, mano Foi mal Tá valendo ali, ó Cuidado, Felipe, atrás Ah, já era Esse ai dele O Bruno Louco falou que agora O último equipe sobrevivente Quando o carro fica de vez pra baixo Ele explode Hum, bom saber E travou a tela no Felipe aqui Aê, perdemos Acabou? E é isso, né Não mostrei muita coisa de carro Mas eu mostrei Deu pra ver como é que funciona Esse esquema aqui É muito legal Também mostrei bastante de Snipe Que foi bem da hora também Mas é isso, então, galera O canal do Pan do Felipe Tá aqui embaixo Passem lá E é isso Muito obrigado Um abraço E até mais Fui E aí E aí E aí